Cachaça Caratinga, conheça esse avaixone. O Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo. É também o maior exportador de carne com vendas para mais de 140 países. O controle da febre afitosa é um dos fatores fundamentais para esse sucesso. Para o presidente da Embrapa, o trabalho feito para acabar com a doença no país é um dos mais exitosos do mundo na área de defesa agropecuária. É a erradicação plena da afitosa no Brasil, resultado de um espetacular trabalho conjunto entre o setor produtivo e o poder público. Esta não é uma conquista trivial, pois não é simples fortalecer a vigilância e a defesa agropecuária em um país de dimensão continental como o Brasil. Este mês, o Brasil completa 12 anos sem ocorrência de casos de febre afitosa no rebanho. Em comemoração, o presidente Michel Temer e o ministro de Agricultura Pecuária e Abastecimento, o Blairo Maggi, participaram de um lançamento do novo selo dos Correios. Segundo Michel Temer, a erradicação da doença é mais uma prova da qualidade da nossa carne. Esta é uma celebração mais do que justificada. Nós damos, na verdade, mais uma prova de excelência da nossa carne, da nossa agropecuária e da excelência do nosso serviço sanitário. As ações realizadas ao longo da história para eliminar a doença do rebanho brasileiro também vão ganhar reconhecimento internacional. O Brasil vai receber um certificado da Organização Mundial de Saúde Animal no mês de maio em Paris. De acordo com o ministro Blairo Maggi, a certificação oficial de que 100% do território nacional é livre da doença, mesmo que com vacinação, vai facilitar ainda mais a abertura de novos mercados internacionais. Com essa declaração, com essa declaração de Brasil livre de febre afitosa, nós vamos começar a frequentar outros mercados. mercados mais exigentes, mercados que pagam melhor, não só na carne de bovinos, mas também de suínos e outras carnes que são impedidas hoje de entrar nesses países em função do Brasil ainda não ter sido reconhecido um país livre de febre afitosa.